Trapa de toa, papa de toa Vai, vai, mano, tô Toma uma retrava de toa É o faça de toa que é fuder Eu vou passando a boceta e o mano toa esfreguendo meihota Eu vou passando a boceta e o mano toa esfreguendo meihota Toma uma retrava de toa Toma uma retrava de toa Pai, mano, toa Fode, fode minha buceta Vai, vai, mano, tô Fode, fode minha buceta Liberdade com o Tó, oi? Ah, liberdade com o Tó, caralho Liberdade com o Tó, oi? Ah, liberdade com o Tó, caralho Eu vou passando a buceta E o mano tô esfregando meiota Eu vou passando a buceta E o mano tô esfregando meiota Toma uma rechada do Tó Toma uma rechada do Tó Toma uma rechada do Tó Trapa do Tó, trapa do Tó Vai, vai, mano, tô Trapa de toa, trapa de toa Vai, vai, mano, tô Eu vou passando a buceta e o mano to esfregando meiota Vai mano to pode fode minha buceta Liberdade com o to Liberdade com o to Liberdade com o to Eu vou passando a buceta e o mano to esfregando meiota Toma uma retada do to